Alô pessoal, tudo bem? Sou eu, Eduardo Shibayama. Eu tô aqui no meu parquinho, digo meu parquinho que eu venho sempre aqui, é um parquinho perto de casa, onde eu gravo boa parte dos vídeos que vocês veem aqui no canal e eu observei aqui uma coisa interessante, pra quem não sabe eu moro no Japão e algumas coisas que são comuns aqui no Japão e que a gente não vê em outros lugares do mundo, vou tirar o boné aqui que tá atrapalhando, vocês verem meu rosto bonito, lindo, só não pode ver minha careca, tô carequinha gente, aqui na frente não parece dar nada, mas se olhar aqui em cima, não vou nem mostrar, é segredo, ninguém pode ficar sabendo da minha careca, ninguém pode ficar sabendo que eu sou careca, né? Então, umas coisas comuns aqui no Japão e que a gente não vê na maior parte dos outros lugares do mundo afora. Por exemplo, olha esse aqui, isso aqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui, o ponto sol tá ruim, olha só, alguém esqueceu esse patinete aqui no parque, esqueceu, aparentemente é um patinete de criança e não tem mais ninguém no parque, só tá eu, aí, na pracinha aqui só tá eu, e alguém esqueceu, eu tava vendo que já tem um tempo aqui, esse patinete, acho que tinha umas coisas a ser brincando e foi embora. Então, pra você ver que, isso provavelmente, o que vai acontecer com esse patinete? Ele vai ficar aqui até o dono ou a dona sentir falta e vir pegar. Aqui, eu posso garantir pra fazer, aqui um patinete ninguém vai vir pra roubar. É umas coisas que a gente se acostuma aqui no Japão, que pra se adaptar em outro lugar, isso aí eu sei que é difícil acontecer, por exemplo, no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, com algumas exceções. É assim, o ambiente que a gente vive aqui no Japão é um ambiente bom nesse ponto, muito bom. Olha só o patinetezinho lá, no banquinho, esperando a sua dona chegar, ou seu dono chegar pra pegar de volta, né, aí. Tá bom, pessoal, é só isso aí. O que você acha desse tipo de coisa que acontece aqui no Japão? Perder carteira também, geralmente volta, o pessoal devolve, entrega na polícia, aqui é comum entregar na polícia, né. É um lugar bom pra se viver, um lugar muito bom. Eu me adaptei muito e o problema é que eu acho que eu fiquei até mal acostumado. A gente vai precisar agora fazer uma viagem fora do Japão e aí a gente fica meio que desacostumado, né, com o que normalmente acontece fora do Japão, tá bom? Grande abraço, coloca a sua opinião aí, o que você achou, você acha que isso aconteceria no lugar que você mora? Dá a sua opinião, tá bom? Dá um like e acompanha a gente aí no canal. Grande abraço, não esqueça que a vida é bela, a vida é maravilhosa, tem muita coisa boa pela frente e isso é só o começo. Um grande abraço, tchau, tchau.